A gente fica muito reclamando hoje, tipo assim Ah, nossa, minha série foi cancelada, não sei o que Caverna do Dragão, né, passou demais Caverna do Dragão passou muito, assim E é um dos desenhos que não tem tantos episódios Assim, e é aquele negócio, não teve final E eles não estavam nem aí, não, gente É tipo assim, ó, é o desenho, foi a tal E faltou um episódio, por coisa de contrato Interesse lá, eles falam assim, não, não vai rolar E é um desenho bom Sabe qual também tem pouquíssimos episódios, a gente viu muito Cavalo de Fogo Três episódios Três episódios Mano, não pode ser Três episódios Passou, cara, passou de um grau Isso passou o ano inteiro Um desenho da Punk também, não tinha tanto episódio Na verdade, esses desenhos mesmo Eles faziam uma coleção pra testar Vamos testar, vamos ver se o povo vê, né Mas depois eles também, se deu certo ou não Não continuou, deixa assim mesmo Tá bom